A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos dourar a carne para manter o suco dentro dela, manter o sabor. Esse é o peito, não é o músculo que eu estou precisando fazer. Vamos picar o pimentão, que você já viu nas minhas receitas, é um ingrediente que não pode faltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou puxar ele no outro. Eu vou sair, senhor, daqui, ó. Vem. Vou desfobrar. Patrocina. Sem economia, não é? Você pode deixar esse caldo grosso. Açúcar. Vou botar, dar uma de pó agora. Vamos lá? Vamos lá, para secar. Olha só, como eu disse, a cebola já deixou dentro do caldo. Agora nós vamos desligar. Hoje é só fazer o macarrão e esse molho em cima, gente. Olha a espessura desse molho. Olha. Hummm. Olha lá, já desmanchou, não tem mais cebola, então tá tudo desligado. A água do macarrão ajuda a engrossar ainda mais o caldo. O amido do macarrão fica na água. A água do macarrão fica no mesmo que é carne para desligir. Então, vamos lá. Vamos lá, para sempre. Vamos lá, vai para sempre. Vou botar. Vou botar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou colocar um pouco de molho aqui em baixo, olha a grossura desse molho. Vamos pôr um mancarrão aí. Vou passar uma água aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pôr aqui. Vamos pôr um pouco de molho aqui e correr para baixo. Vamos pôr um pouco de molho aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá pronto? Ai, que demora! Ai, que demora! Ai, que demora! Vem, tu come? Tá ligado? Vai parar aí, né? Opa! Beleza! Deixa eu ajudar você. Pode ter que me cuidar. Olha aí! Mas a coça não é que pega mais água. Hum? Deixa eu botar o quadro. Dois! Foi bom! Eu tô tremendo! Ô, ô, Rafael! Rafael! Peraí que a sua mãe trazia aquele saco de pão lá! Se você bater o pão pra passar aqui é bom! Hoje vai ser um macarrão da Tia, gravamentos! Ah, não, deu! Olha o negócio queijo aqui! Opa! Eu chego aqui! Aqui se é apropriado que é da macarrão! Hum! Não pode ver, né? É desgosti! Música 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 Música